Fala galera, Sangange aqui, bem vindos a mais um episódio do Guia de Conquistas do Legacy of the Void, e no vídeo de hoje a gente vai fazer a missão Irmão de Armas, que tem três conquistas básicas ali, né? Completar a missão, surto mental, destruir 80 inimigos ou mais afetados pela disrupção, e também pela aliança, não permitir que seus aliados percam mais de 5 estruturas na dificuldade normal ou acima. Na conquista de maestria a gente tem ali junção disruptora, tem que destruir 55 estruturas inimigas durante uma única disrupção na dificuldade difícil ou acima, né? Nas conquistas de longo prazo a gente vai dar o oitavo passo ali pra conseguir passar 10 fases no Brutal, vai completar alguns objetivos da Fundação Moebius, e mais alguns objetivos da conquista ali de missões da Fundação Moebius e do Poder Solarita ali, do Poder Solar. A gente já tem 80, vai conseguir mais 15 nessa missão, só vai ficar sobrando mais 5 ali pra conseguir a conquista de 100 de Solarita, né? E só um adendo, eu dei uma testada, fazer a missão no casual, você consegue fazer as conquistas que tão falando ali que não precisa de dificuldade, né? Então, bora lá pro jogo, e... opa! Dá um continuar aqui, só pra garantir, carregar jogo salvo, escudo celeste, vitória. Vou ter uma selinha agora, só pra garantir. Eu vou tirar minha cara da frente, se precisar. Seu pessoal fez um trabalho do cacete, Ardane. O escudo celeste está ativado de novo. Agora a gente chama a cavalaria. Nós vamos encontrar vocês na superfície e resgatar a Pedra Angular. Eu tenho uma má notícia. Nossos amigos lá de baixo tiveram a mesma ideia. Enquanto estávamos lutando, o Palácio Imperial foi saqueado. O relatório informa que a Pedra Angular foi roubada. Minha mãe dizia que, desgraça pouca, é bobagem. Não tenho certeza de como isso nos ajuda, amigo Reynor. Nem eu. Peraí, estou recebendo uma transmissão. Tem uma equipe de evacuação da Fundação Moebius indo pro Porto Beret. Ela está com a Pedra Angular. Já que a gente vai lá, vamos conversar aqui. Agora a sua. E na conversa. A conta está feia, Ardanes. Muita gente morreu. Temos que acabar com a raça desses desgraçados. O que foi que levou os Terranos a se tornarem servos de Amon? Eles foram enviados em missões secretas. Eles faziam a segurança do laboratório do Dr. Naruto, que estudava os híbridos. Depois que Valerian restabeleceu o governo, a Fundação Moebius ficou quietinha. As últimas transmissões foram caóticas. Eles pareciam loucos. Pouco depois, começaram os ataques. Então, Amon os transformou em escravos. Em um exército. Eles são perigosos. Mas são apenas o começo da guerra que está por vir. Você sempre foi otimista mesmo. E o Conselho de Guerra, acho que não tem conversa o nome com a Rohana. Esses Terranos parecem ser uma espécie que está nos primórdios do desenvolvimento. Nada de mais. E o Fênix. Eu observei esse Jim Raynor. Estudei os arquivos. Agora entendo porque eu o respeitava tanto. E eu era amigo dele. Há mais coisas para descobrir nos arquivos. Sobre o Reynor. Sobre você. Se você tiver coragem de ir mais fundo. Eu sei que parte do meu passado pode estar perdida para sempre. Mas não é hora de lamentar. Não enquanto a glória da batalha nos espera. Eu sei, caralho. Seus amigos são bem inusitados, Hierarca. Então vamos aqui. Nessa missão eu realmente não tenho nada muito importante não. Mas eu vou colocar aqui impulso crono para dar uma acelerada na nossa produção. Quando a gente puder. De repente a lança sudar pode ajudar um pouco a destruir as estruturas. Mas a harmonização de dobra aqui também pode ser útil. Para transubrar a unidade no meio da puta que pariu. Qualquer tipo de unidade. Pensa um pouquinho. Assimilador orbital também é interessante. Acho que eu vou então de... De ataque orbital, simulador orbital e diminuir o tempo de construção aqui e suprimento inicial. Acho que tá... É, acho que tá bom. Beleza. Então, vamos lá. Vamos para a ponte e vamos para a missão. Opa, aqui. A Fundação Moebs está indo para o Porto Benes com artefato. A gente tem que pará-los antes que fujam com ele. Então primeiro a gente vai fazer a conquista no... Conquista de maestria, né? Depois a gente vai passar no brutal fazendo ali todas as outras conquistas. De repente surto mental... Como tem que destruir inimigo ali durante a disrupção. Acho que não tem problema fazer no brutal também. E pela aliança... Acho que não tem muita dificuldade também não. Então, bora iniciar. Bem-vindo ao Porto Benes. Ou melhor, o que sobrou dele. A Fundação Moebs está entrincheirada aqui para nos impedir de chegar ao artefato. Valerian está montando uma base agora mesmo. Assim que eu... Reynor, o que está acontecendo? Os híbridos estão canalizando a energia do vazio para a pedra angular. A disrupção psionica resultante incapacitou os Terranos. Mandem nossos imortais. Precisamos de tropas de assalto para proteger os Terranos até a disrupção acabar. A pedra angular está recarregando o comandante. Certamente eles vão ativá-la de novo em breve. Temos que retomá-la. Você não está de brincadeira. Hora de sentar o dedo, parceiro. Bora lá, então. E como eu estou com o Assimilador Orbital aqui, já vou fazer o Assimilador ali. Enquanto a gente vai produzindo coisa, vamos caçar os palitos de minério que estão por ali. Pegue o Mortal, manda aqui para baixo. E o outro vem por aqui. Meu pessoal vai levar a luta para o quintal da Fundação Moebius. Assim que estabelecer as defesas, manda ver. E fazer uma forja também, né? Sempre bom. Tem um tequinho de Vespena aqui. Tem mais um tequinho de Vespena aqui embaixo. E tem um tequinho de gás aqui em cima. Essa disrupção acertou em cheio minhas tropas. Sofremos muitas baixas e vamos precisar de mais tempo para estabelecer as fortificações. Acho que por enquanto é só. Deixa comigo. Sua posição está segura até eles botarem a pedra angular para funcionar de novo. Vou fazer o próximo aprimoramento de ataque. E já que eu estou com bastante gás, eu vou fazer aqui um energizador. Hierarca, várias das nossas instalações de pesquisa da Supremacia avisaram que estão sob ataque. Se você puder salvá-las, eu entregarei a você qualquer tecnologia Protoss que tiver sido coletada. Então, já vamos aqui fazer o nosso Temparo das... Santuário das Trevas. Deixa eu ver. Vamos continuar produzindo coisas. Vamos liberar essa base. Vamos liberar aqui em cima também. Opa, tem mais um pacotinho de minérios aqui. Vamos abrir os gases daqui. Calculo que a pedra angular emitirá outra onda de disrupção em breve. Em breve, tipo, agora. Vou pegar aqui um DT. E vamos defender nossos amigos terranos aqui em cima. Já que a gente também... Ah, se bem que a gente só vai conseguir a conquista mesmo, né? Então, não tem necessidade. Mas ainda assim, é bom defender eles. Você não tem minérios suficientes. Seus aliados estão em aprimoramento concluído. Opa, aqui o escudo. Opa, vamos vir pra cá agora. E sem detecção? Não, não tem. Faz a festa, DT. Agora vou esperar eu ter um pouquinho de minério sobrando. E usar a... O reforço temporal aqui, o impulso crono, na verdade. Fiquei de invertar, mas não tem problema nenhum. Os agressores sucumbiram. Pronto. Não, vamos ficar em casa tranquilo agora. Depois a gente vai lá. Quando a gente tiver muitas unidades, a gente vai coisando. Eu esqueci de depósito de suprimento. Ah, nada. Não perdemos muita coisa não. Ok. Agora vamos abrir mais portais e mais centrais de robótica. Meu Deus. Vamos abrir mais... Vamos abrir esses portais aqui. Alguns DTs. Alguns DTs. Mais pilares. Continuando forte ali com a produção de imortal. E se sobrar alguns minérios, a gente faz DT. Quando todo mundo tiver prote... É... Quando todos... Todos estiverem... Produzindo já. Então isso, a gente fica de boa aqui. Se quiser... Lembre-se de que podemos usar esse tempo... Depois da disrupção... Depois da disrupção... Durante a disrupção, na verdade... Pega um DT... E vai indo por esse canto aqui do mapa... E outro aqui por esse canto. Aqui. E cadê o outro DT? Vem subindo por aqui. Você não tem minérios suficientes... Pelo vazio... A disrupção da pedra angular... Também está afetando a fundação Moebius. Vamos atacar assim que nossos aliados estiverem a salvo. Tá, tá, tá... Ok. Você não tem minérios... E é lógico que eu tô travado a suprimentos. Essa é a minha habilidade inata. Ficar travado a suprimentos. Pronto, agora... Recuou um pouco. Agora a gente tá tranquila. Vamos voltar aqui pra base. Agora eu já vou poder fazer 200-200 de... Vamos lá, acho que eu vou usar um pulso Crono aqui. Fazer o resto dos imortais. Vou fazer mais algumas sentinelas. Já que aquela morreu... Eu tô com um caio sobrando ali. A gente tá de boa. A gente tá... Tá bem preparado. A conquista. Não, deixa a minha sonda em paz, caralho. Tadinha. Tá fazendo a... A hora em game. Vamos ali, beirando os 200-200. A sonda, você ainda ataca? Ataca. Sonda não, né? Sentinela. Queria saber se ela ainda atacava aqui. Mas ataca sim. Quantos DTs eu tenho aqui? Quantos imortais? Ok. Agora a gente só vai ter suprimento pra mais um... Templar das Trevas. A gente precisa dar um jeito com esse minério sobrando que a gente vai ter, né? Agora é o seguinte. Separa aqui algumas... Algumas unidades pra cá. E outras unidades aqui pra baixo. Separa meio que pela metade. Não tem que realmente fazer tudo certinho, não. É começando a disrupção. A gente já vai mandar elas. Manda aqui pra essa direção. É... A parte de cima, manda pra cá. A parte de baixo, manda pra cá. A gente vai controlar principalmente a parte daqui de cima. Deixa a parte de baixo lidando ali com os imortais e com tudo mais. Vamos avançando. Essa daqui a gente vai focar nas estruturas, né? Lógico. E os DTs vão fazer o que eles fazem melhor. Eles vão livrar um pouco ali dos algos pra gente. Ali, surto mental. Aparentemente já deu. Vou destruir 50... 80 unidades. Graças aos nossos amigos DTs. Enquanto a gente vai continuar subindo por aqui. Com o ataque dos híbridos parou, podemos prosseguir. Foca nas estruturas. O tempo já tá acabando, então. E tá ali também, justão de sub-toura. Um tempinho de sobra ali ainda. E tranquilo. Tem bastante estrutura aqui ainda também, se quiser pegar. Aqui embaixo já tá quase tudo limpo. Então, tá feito, galera, a conquista ali de matar 80 unidades e... 80 unidades durante a disrupção, né? Aqui, tem inimigos ou mais afetados pela disrupção. E também a junção disrupitora de suíte e 55 estruturas. Então, a composição é... Eu gostei bastante dessa composição mesmo. De usar ali o DT misturado com a sondinha, com a sentinela energizada. Que aumenta o ataque da... A velocidade de ataque das unidades. Ajudou bastante. Vocês viram que a gente quase acabou com a missão num ataque só. Na dificuldade é difícil. Então, tipo... A gente demorou ali 16 minutos de preparação, né? Mas, vocês viram que o poder dessa combinação ali é bem forte. Principalmente nessa missão que não tem muitos ataques aéreos, né? Então, vamos aqui. Difícil, brutal e reiniciar toda a missão. Pra fazer ali o objetivo bônus e também a conquista de fazer no brutal. A gente corta as ceninhas iniciais, pelo menos. E deixa o final ali, né? Mas, acho que a composição não vai mudar, não. Só vai mudar que... De repente, eu já vou acelerando algumas coisinhas, né? Vamos lá. Você vem por aqui. E você, meu amigão, vem aqui pra baixo. Podemos construir imortais na central de robótica. Eles são muito úteis para cercar os inimigos ou defender nossos aliados. Ah, tá. Meu pessoal vai levar a luta pro quintal da Fundação Muelis. Assim que estabelecer as defesas... Consegue passar por aqui? Consegue. Dá pra pegar esse paletinho de minério aqui. E você vem pra cá. Ok. Eu vou fazer um imortal. Essa disrupção acertou em cheio minhas tropas. Sofremos muitas baixas e vamos precisar de mais tempo para estabelecer nossas fortificações. Faça o possível para mantê-los bem longe. Deixa comigo. Sua posição tá segura até eles botarem a pedra angular pra funcionar de novo. Acho que agora eu vou esperar mais umas unidades, já que tá no brutal. Eu não tenho certeza que vai ser tão fácil assim. Passar daquele primeiro ataque sem perder muita coisa. Sem perder nada, aliás, né? Hierarca, várias das nossas instalações de pesquisa da Supremacia avisaram que estão sob ataque. Se você puder salvá-las, eu entregarei a você qualquer tecnologia Protoss que tiver sido coletada. Talvez esperar o aprimoramento do ataque, talvez esperar ali dinheiro para um próximo Tormento. Ou simplesmente usar um ataque orbital, né? Só que daí talvez não tenha dinheiro para o impulso crono, é... energia para o impulso crono. Quando de fato precisar. Você não tem minérios suficientes. Quanto tempo? 55. Quanto tempo? Bastante ainda, então... A gente espera. A gente espera aquele outro imortal. Haverá outra disrupção em breve. Lembre-se de que podemos usar esse tempo para proteger nossos aliados dos híbridos ou atacar a Fundação Moebius. Lembrando que a gente tem que proteger nossos aliados também, né? Não é só atacar. Vamos aproveitar a disrupção e vir para cá. Ok, vamos limpando, limpa, limpa, limpa. Ok. E agora pega uma sondinha e já vem aqui fazer essa base. Se sobrevivemos. Alguns dos nossos médicos vão ficar aqui, para o caso de você precisar. E as unidades são todas mecânicas, cara. A base dos seus aliados visitaram. Ok. Ok. Já está meio danificado, então fica aqui atrás. Beleza. Vou ter que dar um helpzinho aqui. Beleza. Vamos esperar ele abrir um pouquinho mais. Esses pilares, eu vou usar o Impulso Crono. Então, transformar bastante sondinha. A Fundação Moebius vai atacar nosso Nexus. Prepare-se para a batalha. Todos devem venerar ou se calar para sempre. Meu Deus. Perfeito. Tudo em ordem. Então, vamos voltar a produzir unidades aqui. Agora eu posso abrir mais... Mais centrais de robótica. E mais pilares. Mais portais. Mais. 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 Vamos lá, voltando a produzir bastante mortal Aqui tá bem defendido Como é que estão essas estruturas? Ok Pesquisa, falta de blindagem Teta de resposta de campo A gente pode pegar os temporários das trevas E ir aqui nesses cantos Pra poder Poder pegar aqueles recursos Que estão parados Cadê, cadê, cadê? Tá, tá Aqui tá Tem uma sondinha aqui Que não fez pilar por aqui, né Esqueci de mandar ela fazer isso E esqueci de... Precisa de mais pilares também Querendo ou não As trevas e o surjo Não, deixa o estrutura dos meus amigos em paz Nós sobrevivemos ao ataque dos híbridos Continuem guerreiros Acho que vamos esperar mesmo Coitado Tava destruindo todas as coisas aqui atrás Nem lembrei dele Preciso fazer alguns... Ah, tormentos eu acho Deixa o meu pilar energético em paz Acho que eu vou ter que defender minha base aqui em cima Mas é só mais um pilarzinho Porque eu acho que esse pilar aqui vai ser destruído em breve Vamos brincar aqui Aproveitando Tem pulso crono Deixa eu agora fazer alguns tormentos Só pra ter mais alguma coisa que ataca aéreo Além de sentinela Ela vai ajudar um pouquinho pra energizar A pedra angular está prestes a emitir outra onda de disrupção Os terranos ficarão incapacitados enquanto a disrupção estiver ativa Então vamos lá Separa um pouco as unidades É, não separa tanto assim não Algumas unidades pra cá Algumas outras aqui pra baixo A gente tem muito mais unidade aqui em cima Vem aqui pra baixo e manda pra cá Vem pra cá e manda pra lá Então vamos lá Eu sou a lâmina dos minhas Eu sou a lâmina dos minhas Eu estou aqui nas sombras Vamos lá. Vamos levantar uma T. Ficou tudo escuro de repente. Ainda bem que se está protegendo nossa retaguarda. Nós que trouxemos as defesas deles. Vamos colocar umas casas-matas na área. Ok. E agora vamos aqui fazer, cumprir esse objetivo. Meu Deus. Vem para o quê? Vamos vir para cá e resgatar aqui essa instalação de pesquisa. Fazer mais alguns tormentos. Vamos vir para cá. Cadê o resto das unidades? Estão tudo vindo. Um F2 maroto ali. Ok. Todas as floristas foram pegas. Então vamos só terminar a fase agora, né? A pedra angular está emitindo energias poderosas. Eu calculo que ela logo vai disparar novamente. Cadê você? Nossa. Apareceram aqui os híbridos do nada. Ok. Tudo bem. Está limpo. E acho que está tranquilo, né? Não tem mais nenhuma conquista. Está feito. Olha só esse lugar. Nem mesmo a invasão do Zergs fez tanto estrago. Vamos lá. Tchau, tchau. 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 E isso foi bonito, cara. Eu não lembrava, não lembrava dessa cena. Isso foi bonito. Está ali, galera, irmão de armas e pela aliança e também poder solar 100. Ok. Poder solar 100. Eu tinha quase certeza que a gente ia ficar só com 95, mas aparentemente minha conta não está batendo. Talvez a gente ganhe algum pouco de solarita por missão, sem precisar caçar também solarita. Mas daí acho que complicou um pouco para mim, porque eu não lembro da... Porque acho que precisaria ficar vendo toda a missão, quanto que cada missão dá de solarita. Não sei se tem o número fixo ou alguma coisa assim. Mas é isso, galera. Está ali também, né? Então solarita 100. Então, deixa eu ver. Está aqui irmão de armas, né? Pela aliança, surto mental. São as três conquistas básicas da conquista irmão de armas. De maestria tem justão de estrutura. Só que está fundo. Na soma webis ainda falta uma terceira missão, né? Que é a missão ataque dos templários. E conseguindo essas três missões, a gente completa ali. Fecha objetivo bônus, fundação moemius e missões da fundação moemius. Então vou ficando por aqui, galera. Acho que no próximo vídeo mesmo vai ser a uma... Acho que tempo da unificação, se eu não me engano. Então, muito obrigado aí para todo mundo que assistiu. Se o vídeo te ajudou em alguma coisa, dá o curtir aqui. Se você gostou do vídeo, dá o curtir também, né? De repente não te ajudou, mas você está assistindo e curtiu. Valeu ali. E segue o canal se ainda não nos segue. E segue também no Facebook, que é lá que eu fico gostando sempre quando tem vídeo novo. Então, valeu mais uma vez. Até o próximo vídeo, galera. Falou. Valeu.